A Globo mostra pra você a luta pra volta, a Série A do futebol brasileiro. Figueirense e Cruzeiro se enfrentam no estádio Orlando Scapelli, em Florianópolis. Um dia nublado na capital catarinense, com muito vento, tem sido assim nos últimos dias em Santa Catarina. Bob Faria vai comentar o jogo junto com o Fábio Júnior. Daqui a pouquinho as equipes estarão em campo pra esse jogo que é importante. Cruzeiro começou a competição com menos seis pontos. E a bola tá rolando no Orlando Scapelli, em Florianópolis. Chegou a chegar, Regis driblou bem, chegou na linha de fundo, bateu pro meio. Moreno dividiu com o goleiro, a arbitragem tá pegando falta. Tá parando. O Moreno chegou dividindo com o goleiro Sidão. Tá parado o lance e o árbitro imediatamente vai ver a situação do Sidão. Olha a primeira jogada do Patrick Brey no cruzamento pra área. Lucas de cabeça pro meio da área. Saiu o Fábio, tentou segurar. Na batida o Kekei em cima do Fábio, a bola saiu. É escanteio. O Fábio tá alegando. Vem a cobrança de novo com força. O toque de cabeça do alemão pra fora. Esse alemão é perigosíssimo no jogo aéreo. Tenta sair, saiu errado. A bola ficou com o Maurício. Vai chegando. Moreno recebeu. Bateu de canhota. Isolo. Manda a bola por cima. Velocidade ganha o Kekei. Joga no meio com o Marquinhos. Recebeu na área. Bateu de direita. Passa muito perto da trave o chute do Marquinhos. Sobre a arbitragem. Kekei tá recebendo lá atrás. Marquinhos de novo. Estênio trabalhando pela direita. Estênio com a bola no meio. Regis Moreno dividiu. Regis e Moreno. A bola sumiu no meio do bolo. Os jogadores do Cruzeiro pedem toque de mão. Ariel. Maurício pegou de fora. Gol! Gol do Cruzeiro! Numa pancada do Maurício. Todo mundo procurou a bola. Tá aqui e não tá mais. Bom e vamos lá. Bola rolando pro segundo tempo. Regis passa pela bola. Felipe Machado na cobrança. Bateu direto e bateu por cima. Caiu com o Diego Gonçalves. Que leva pro meio pra bater de longe. Arriscou de fora da área. Acreditou nesse chute, hein? Subiu o Thiago. Ganhou de cabeça. Moreno também. Maurício chegou na área. Pode bater. Tá com pouco ângulo. Tentou bater. Cidão. Foi lá e pegou. No alto. Tentou bateria. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma